Galerinha, meu, por favor, deixa o like Olha o que aconteceu comigo Por que vocês não deixaram o like Eu não consigo me mexer, galerinha Por favor, por favor, por favor Memo Se você quer que eu volte ao normal, por favor Deixa o seu like no vídeo Porque se você não deixar, eu não vou voltar ao normal Vou ficar todo bugado Eu fiz isso por vocês Vocês vão entender no vídeo Galerinha, então deixa o like E manda pra dois amigos seus Porque se você não mandar, galerinha Eu vou ficar assim pra sempre Ai, meu Deus do céu, como que eu vou lutar Como que eu vou treinar Como que eu vou fazer tudo Eu tô contando com vocês, galerinha Por favor Bom Eu não sei que tipo de técnica Aquele cara usou Mas eu nunca vi nada parecido antes Sei lá, parece que ele tinha algum poder Nos olhos Mas eu juro pra vocês Eu vou fazer vocês voltarem ao normal Eu não sei, não sei Eu juro pra vocês Eu vou fazer vocês três Voltarem ao normal Porque vocês tem uma legião de fãs E vocês não podem perder isso Então eu vou fazer de tudo Pra ajudar vocês Pode ser? Ai, meu Deus do céu Eu não sei o que fazer Sério Eu nunca vi isso, cara Eu não sei se isso é do Do anime do Luffy Do Kaneki Do Naruto Só que eu nunca vi alguém com Sei lá Com Sei lá Parece que ele hipnotizou eles Não sei Deixa eu ver Bom No meu anime Não tinha nada parecido com isso Mas qual que pode chegar A ser parecido? Não Do Luffy não O seu tá mais pra goals E tudo mais Não tem muito a ver com isso Será que o seu, Naruto? O seu é de ninjas Mas tem ninjas super fortes lá Pelo que eu já fiquei sabendo Também tem alguns Exatamente terrestres lá É Eu acho que dos três aqui Eu acho que ele pode ser Do seu anime, Naruto Então eu tenho que encontrar Alguém que, sei lá Conheça o Naruto Ou conheça essa técnica Que ele usou contra mim Contra mim não Contra eles, né Pra tirar eles dali Tá Eu vou procurar Ver se alguém mais chegou, né Porque, meu Deus do céu Eu tô precisando realmente Achar alguém Ai, meu Deus do céu Ai, ai Ei Me ajuda Ai, ai Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu encontro alguém Peraí Por que que tem Alguns dinossauros Ai, meu Deus do céu Eu tenho Ai, meu Deus do céu Não pode nem tirar férias, mano Até os dinossauros Vem atrás da gente Até os dinossauros Vem atrás da gente Beleza 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 Tá Eu preciso encontrar Alguém Do anime Do Naruto Ou que conheça O Naruto Sei lá E me ajude Ah Beleza Viu Oh, meu Deus do céu Viu Oh, meu Deus Tá Eu vou derrotar vocês Peraí um pouquinho Ah, chega de brincar Vai Ai, meu Deus do céu Toma Toma E toma Tá Eu preciso encontrar Alguém que entenda disso Alguém que saiba Alguma coisa Como salvar ele Sabe Ai, mas eu não encontro ninguém Será que vai chegar Mais gente depois Vou perguntar pro cara do hotel Aqui Ei Ei, ei, ei Ei, cara do hotel Você sabe se vai chegar Alguém do anime Naruto Do alguém que conheça O Naruto Alguém daquele anime Ah, senhor Gokou Tá muito difícil Eu te responder Pra você agora Mas creio que sim Tá vindo Sasuke Tá vindo bastante gente Passar as férias aqui Ah, entendi É porque eu precisava muito De alguém agora Sabe Porque eu acho Que eu tô com um problema Bom Se você quiser falar Com alguém que conheça O Naruto O netinho dele Tá ali na praia Mas ele não consegue Se mexer Faz uns dois dias já O quê? O netinho dele tá lá Eu vou 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 lá Ai, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Ai, ainda bem Ai, ainda bem Ainda bem Cadê o netinho do Do Naruto Deixa eu ver Ei, você é o netinho do Naruto? Ei, sou eu Ai, você Então, seu avô Ele tá com alguns problemas Você sabe se tem alguma coisa A ver com os olhos E tudo mais? Ei Sou eu aqui Nantes narigudos O quê? Ah É você Meu Deus Meu Deus Você é o neto do Naruto? É Show Então Aconteceu um problema Aqui comigo Eu já tô aqui Faz uns dois dias já E ninguém me ajuda Meu Deus Será que você pode me ajudar? Ah Posso Mas por que você tá assim? Bom Eu não faço parte De um anime em si Sabe? Eu sou meio que uma série Sabe? No Youtube Só que eu faço parte também Eu faço parte Eu sou o neto do Naruto Eu sou o neto Eu sou filho do Boruto Sabe? Só que ele aconteceu O meu dono Ele falou que queria tirar umas feras E tudo mais Só que eu falei Não Eu não quero tirar feras A galerinha precisa ter vídeo Todos os dias Aí ele fez isso comigo Você acredita? Ai meu Deus do céu Não acredito Misericórdia Mas sei lá Às vezes Você não entendeu muito bem Ele também né Ah É Eu também entendo O lado dele né Cancha muito Mas Eu sei que ele fez Só pra zoar mesmo Tá tudo tranquilo Eu amo ele Tá tudo tranquilo mesmo Mas ele pode me ajudar? É Posso Deixa eu ver aqui Ah Ah O que? Eu não consigo encostar em você Bom Faz o seguinte Você é o Goku Não é? Sou Por que? Bom Deixa alguma Algum Jutsu Alguma coisa em mim É O que que seria um Jutsu assim? Ai meu Deus Alguma habilidade Deixa em mim Que eu vou absorver ela E eu acho que eu consigo voltar ao normal Pode ser? Tá Tudo bem Ai Esse menino é bem estranho Viu? Bem estranho mesmo Vamos lá então Kame Rame O que? Eu vou acabar com Com o neto do Naruto Ai Eu não devia ter soltado Esse Kamehameha Nele também Ei Eu tô aqui Ai meu Deus Que susto Mas me conta uma coisa Como é seu nome? É Meu nome é Charuto E o estilo é Goku né? Sim Sim O meu é Goku Você não é parte de um anime? Como que funciona você? Bom Eu tenho uma série no Youtube Sabe? Onde eu sou filho do Boruto Eu sou filho do Eu sou neto do Naruto Então é uma coisa bem bacana Sabe? E tem bastante gente Que me vê lá Sabe? Tudo mais É muito legal Muito legal mesmo Ah Então vou ser considerado um anime também Vamos falar mais ou menos assim Vai Coloca aí entre aspas Mas eu vou considerar Pode ser? Ah Pode ser então Tá E agora Onde nós está indo? Bom A gente vai ter que salvar o seu avô Saruto Hã? Salvar o meu avô? Como assim? O que aconteceu com ele? Bom Eu enfrentei um cara Porque aqui nesse Nesse hotel Nessas férias Que tipo Os animais estão tendo Saruto Parece que os inimigos Eles estão vivos ainda Sabe? Parece que inimigos A gente já destruiu Eles estão aqui de volta Sabe? É uma coisa muito estranha Eu não sei quem que eu enfrentei Mas eu acho que é do anime Do seu pai Do seu avô na verdade Ele tinha os olhos vermelhos E tinha Sei lá Era bem estranho Hã Olhos vermelhos Parecia esse meu olho azul Hã Olhando bem Parecia sim Ai meu Deus Era um sharingan Tá Vamos lá então Eu vou levar meu avô Tá Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus do céu Eu acho que ele não sabe voar Mas é melhor eu vir por aqui Cadê ele? Ai meu Deus do céu Tá vindo Tá vindo Vem saruto Vem saruto Vem saruto Ai meu Deus do céu Será que você vai conseguir Vim por aqui? Calma aí Que eu tô indo Que eu não sei voar Que nem você não Mas eu tô colhando Pera aí Pera aí Pera aí Beleja Tá Vamos por aqui Que eu acho que é mais fácil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele tá vindo? Eita Cadê o saruto? Eita Meu Deus do céu Saruto Você tá bem Eita Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu? Meu Deus Aonde ele foi parar? Meu Deus Meu Deus Eu perdi dele E não é possível isso Eu perdi o Naruto Eita Aqui atrás Ai meu Deus Ai que susto Velho Meu Deus do céu Ai meu Deus Vamos logo Vai Vamos Vamos Eu vou chegar aí Pode ficar tranquilo Ele é meio louco Ele é meio louquinho Ai meu Deus Tá Olha aqui Saruto Que barulho foi esse? Eu também ouvi Eu não sei Mas calma Que eu vou tirar eles Desse gay junto Pode ficar tranquilo Eu vou tirar eles Desse gay junto Calma Caramba É meu avô mesmo E o Luffy Meu Deus do céu Tá Deixa eu fazer isso Vamos lá 3 2 1 E